Família Nebi e a Ligação Espiritual, sede de Kado Bania Parceiro. Infidelidade acontece na sociedade, a família Barak Naxobu. Infidelidade acontece na sociedade, a tecnologia avançada, a família Barak Naxobu. A família Barak Naxobu, sede de Kado Bania Parak Naxobu. A família Barak Naxobu, sede de Kado Bania Parak Naxobu. A família Barak Naxobu, sede de Kado Bania Parak Naxobu. A família Barak Naxobu, sede de Kado Bania Parak Naxobu. Infidelidade acontece na sociedade, a família Barak Naxobu. Infidelidade acontece na sociedade, a família Barak Naxobu.